Ele é um homem de fé, é gente do povo Que batalha e trabalha desde bem novo Maurino guarda em seu peito uma paixão Marabá vai crescer, essa é a sua missão Tá nos olhos do povo, tá no coração A esperança de novo está em nossas mãos Vinte e dois é Maurino e doutor Nagilson Vinte e dois é esperança, é confiança Tá nos olhos do povo, tá no coração A esperança de novo está em nossas mãos Vinte e dois é Maurino e doutor Nagilson Vinte e dois é esperança, é confiança É vinte e dois, 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 vinte e dois Lá nos olhos do povo, lá no coração, a esperança de novo está em nossas mãos. 22 é Maurino e Doutor Magilson, 22 é esperança, é confiança.